Olá mulher, se você convive ou possui um filho com autismo, esse vídeo é pra você. Eu quero te dizer que nós passamos por vários desafios, um deles e o primeiro é quando recebemos o diagnóstico. Daí pra frente são várias fases, mas eu quero alegrar o seu coração e te dizer que nós podemos vencer cada uma dessas fases, cada um desses desafios com um ingrediente principal que é o amor, o amor verdadeiro, o amor que tudo suporta. Eu tenho um filho com 15 anos e já passei por vários desafios, o principal agora é a fase da adolescência, mas eu quero te dizer, tenho vencido, tenho rompido e ele está crescendo e hoje eu posso dizer que sou realizada, sou feliz e consigo vencer esses desafios e etapas, ok?